Música E ela gana minha atenção, ela me inspira a chão E a sua lida superou, a sua lida um número Nunca tá ligada a nada Não amamos que ele quitar um sombero Ela responde mi tumbero Combina exercício com música 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 A te, a te promessa eu, tuve, casado, se vos gostei, da goleba, tirupi aqui, tirupi allá, sacle, vete, erudia, tu amor no sapai, para bolivai, para bolivai, para sol, vete, que era fete. Para arriba, a tu país de barriga, uno surterudia, vete, que da zumba, tumba, tumba. Para arriba, a, a, zunla, zunla. Ah, ah, o, oh, 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 khud тебя. Tanto garçom a vira, pe, 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 pe. Tarçom a vira, pe, 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 pe. Estpción tu Jesus Facebook-3 Carte, vete puede, cumple independencia no Mafia de Roma, justa la frontera, brigasi-chan de la festival, Parque, venha maisiciosa São as fortes grandes Mas não sua solidão Volta-se O rei... da é Xayabana, Xayibana Xayabana, Xayabana Xayabana Aek nach Rio de Janeiro Aprende amania voce Panawaiiolo Aprende amania de treine Granda, Engen quartz chaiabe i ambience Hudson runoff Caribe 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 Caribe